A iene, os camais, o mais deslumbrante que o circo de soleste, os palhaços é mais Que o vinho bom das melhores adegas, mais que o final de semana jogando no cassino em Vegas, mais que o cruzeiro de luxo pelo Luguai, mais do que se hospedar num hotel sete estrelas em Dubai, mais que esquiar em Bariloche, mais valioso que os balotes de qualquer carro forte é o GPS, perfeito não indica o caminho errado, é mais seguro que a segurança dos carros blindados, mais que granada, fuzil ou pistola, é mais que os quilos de crack, é mais do que ser o crack da bola, mais que o Oscar, Bohemia, Július Guimê, é o amigo mais leal, não abandona você na saúde, na doença, alegria, na depressão, é ar no fundo do mar, é luz na escuridão, Deus é mais que diamante, rubi, esmeralda, nem mais que o prêmio da mega-sena acumulada, dinheiro, ideia vai e vão e é sempre dinheiro que estimula a guerra e faz parceiro matar parceiro, filho planejar a morte do pai, vira herdeiro, pelo cifrão quantos caras bons se corromperam e majestosamente Deus perdoa quem se arrepender, não aprova o que cê fez de errado, mas não deixa de amar você, porque ele é mais que orgulho e rancor, mais que o choro de quem perdeu e a soberba de quem ganhou, mais que Bill Gates fiel, Saddam Obama, mais que os discípulos que seguem os preceitos de Osama, bem mais que reis rainhas e reinados ilusórios, mais que os shakes milionários e ainda o estádio pretróleo, é mais que o pop está que se tranca no camarim, tá sempre lá pronto pra atender quanto a você, quanto a vida. Deus é mais, 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 é mais que o dinheiro tem mais segredo que Jesus, infelizmente pro mundo você vale o que cê tem né, mas pra Deus o mais importante é o que você é, seu caráter rapaz, vale mais que um craze, seu testemunho é mais valioso que as ralem, tudo que o mundo dá, tudo que ele oferece, não dura, quebra, enferruja, apodrece, Deus é mais que qualquer bem material que possa ter, mas que as telas de LG, de LED 3D, ele é incomparável, inconfundível, inacreditável, é o Deus do impossível que te dá liberdade, quando o homem controla prisão, te dá paz, quando o homem propaga destruição, quando o mundo te menospreza, Deus te dá atenção, quando o mundo te vira as costas, ele te estende a mão, diante de tudo isso, quem mais podemos dizer, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer, ninguém, Romanos, capítulo 8, versículo 31, Deus é mais, é desse jeito.